Música Na verdade, essa história é um pouco engraçada. Eu já tinha trabalhado com o Valsir e já tinha trabalhado com o Luiz recentemente. E daí eu vi no jornal que eles iam fazer uma novela. E eu, muito cara de palmente, falei, galera, Valsir, Luiz, tô sabendo que vocês vão fazer uma novela, estou disponível, se vocês quiserem, estou aí. E foi isso, estamos em terra em paixão. Então, o Daniel é um cara que realmente, ele... Eu gosto muito do Daniel, pra ser sincero, porque ele tem um coração gigante, ele é de fato uma pessoa que consegue naturalmente colocar os outros à frente de si próprio. Então eu acho que isso é uma qualidade louvável e aprendo muito com ele, espero que todo mundo também se encante e tenha muito carinho por esse personagem. O pai dele, Antônio La Selva, pede para que o Daniel negocie as terras de Aline. Então o Daniel vai ao encontro de Aline e, de repente, se encanta pela força dessa mulher, pela integridade dela. Então, a partir daí, ela abre uma porta, um novo mundo pro Daniel, que se apaixona completamente por ela. E aí o resto, galera, vocês vão ter que assistir, porque é muita paixão e muita treta. Na verdade, até onde eu recebi de texto, eu tenho certeza que o Daniel vai se modificar bastante e vai, a partir da Aline, criar forças pra, de certa forma, combater o pai e também ali a mãe, mas de uma maneira muito mais carinhosa, porque a mãe é uma pessoa que ele confia, que ele ama muito. O pai também, mas o pai tem umas rusguinhas ali, então, enfim, é muita coisa. O que eu diria pra Caon e pra Paulo é que lutem, lutem bastante, porque o amor de Daniel e Aline está escrito nas estrelas, então, é difícil, é difícil competir, né? Então, assim, lutem, lutem, tô brincando. Não, mas são dois parceiros de cenas que eu admiro bastante e a Bárbara é uma atriz, uma mulher maravilhosa que eu admiro muito. Então, tá sendo muito, muito, muito prazeroso brincar com essas rusgas e essas brincadeirinhas. Eu espero que todo mundo também se divirta, compre a nossa história, goste e vá com a gente. Isso é um grande prazer, encontrar o Cauã nesse trabalho, um cara que eu já admirava em muitos lugares, então, assim, é muito bom encontrá-lo, olhar no olho, tipo, construir esse amor mesmo, especialmente, ele também tem um irmão que ama muito, eu também tenho um irmão que amo muito, então, a gente, acho que, de certa forma, consegue levar pra cena um pouco do que a gente vive nas nossas vidas com os nossos irmãos, então, é uma delícia. Eu acredito, com certeza, que tudo tem seu momento certo de acontecer, porque não tem como a gente desconfiar disso, né, porque o que acontece é o que acontece, então, felizmente, o que está acontecendo agora é essa oportunidade maravilhosa de Terra e Paixão, e é isso, mas ao mesmo tempo também é fruto de muito trabalho, de uma trajetória de muito esforço e também muitas escolhas conscientes pra estar aqui agora, então, estou muito feliz e espero honrar essa oportunidade. E aí